Oi gente, tudo bem? Eu sou Cristina do Ateliê Cristina Maduro e venho trazendo um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu vou fazer uma série de barrados onde você só vai ver a minha mão e a minha voz, tá bom? Então, só vou pedir aquilo que eu sempre peço. Não deixe de curtir, de comentar, compartilhar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, ative o sininho. Nós sempre temos um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Nosso barrado é um barrado bem simples, porque ele é de carreira única, bem naquele estilo que eu sempre gosto de fazer com vocês, que é o estilo facinho, facinho. Então, nós vamos iniciar aqui. Esse pano você pode, eu vou tirar esse aqui só um pouquinho, para não atrapalhar. Esse pano você pode usar como barrado para pano de copa, toalha de lavabo, toalha de banho. O que também vai influenciar é a espessura do fio. Eu aqui estou usando a Camila Fecho, a tex dela é de 300 e a agulha que eu estou usando é a 1,75. Uma, duas, três correntinhas correntinhas e volto aqui no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Eu prendo aqui, só que eu vou fazer uma laçada na agulha, vou introduzir a agulha, laço e tiro dois, laço e tiro dois. Como se eu estivesse fazendo um ponto alto? E agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e dentro desse espaço eu vou deixar mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E aqui, olha, eu já prendo o meu próximo ponto. Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas, vamos fazer três. Se você gosta de fazer duas, não tem problema. Um, dois, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou vir aqui no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular uma. Venho aqui na quarta, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo um. Vou vir aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto. ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho. Aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Venho aqui na frente, no ponto alto, ponto alto. Prendo com ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três pontos altos. Venho aqui na correntinha. Prendo com ponto baixo. Um, dois, três. Mais três pontos altos. Venho novamente aqui embaixo. Vou prender aqui no ponto com ponto baixo. E assim eu finalizei o meu motivo. Agora, vamos começar o próximo. Uma, duas, três correntinhas. E aí, novamente, aquela laçada de ponto alto. Laço, passo em dois. Laço, passo em dois. Laço, passo em dois. E vou dar sequência. Uma, duas, três. E mais cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Prendo o meu trabalho. Uma, duas, três correntinhas. Vou prender e vou virar. Então, desta maneira, eu vou fazer todo o meu motivo. Ah, Cristina. Mas, como eu faço para calcular o tamanho que eu vou precisar? Então, com a ajuda da fita métrica, eu vou medir a quantidade do espaço que eu tenho aqui. E vou marcando com o lápis, colocando aqui a minha fita métrica e fazendo a marcação para que eu chegue lá no canto exatamente com a mesma coisa. Então, por vezes, eu vou ter que aumentar um pouquinho ou diminuir alguns milímetros aqui para que o barrado, ele se inicie e termine da mesma maneira. Assim, olha. Comecei aqui e terminei aqui. Então, essa eu meço com a fita métrica, tá bom? Gente, esse aqui é um barrado de uma série que vocês encontram aqui no canal. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, para que a gente possa estar sempre melhorando aí, tá bom? Um beijo grande e até a próxima videoaula.